E aí gurizada, estou aqui para mostrar os detalhes da caixa da Xion de 12 polegadas, selada, só ligar e tocar. Ela está instalada aqui no carro, estou ligando ela direto para o RCA, nesse som Mixed Strikes aqui da Pioneer. Vou mostrar para vocês um pouquinho como ela funciona, para vocês terem uma ideia de como a caixa é foda mesmo. Dá uma olhada aí. E aí 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 E aí